Bom, mas é um bolo de cenoura que fica aquele bolo de cenoura fofinho, bem gostoso e muito rápido É o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje É a receita do meu bolo de cenoura, super rápido, no liquidificador e que fica maravilhoso Se você gosta de receitas como essas, rápidas, práticas, se inscreve aí no meu canal e deixa seu joinha pra mim Agora bora lá pro vídeo Bom pessoal, aqui no liquidificador eu tenho 4 ovos e meia xícara de óleo Eu já coloquei aqui pra adiantar Agora nós vamos acrescentar as nossas cenouras, já são cortadas e picadas E nós vamos bater por aproximadamente uns 5 minutos Vamos bater bem até essa cenoura sumir totalmente Aqui nós vamos acrescentar uma xícara e meia de açúcar e vamos voltar a bater E vamos bater por mais ou menos 2 minutinhos Acaba bem batido Agora nós vamos colocar essa mistura num bolo, vamos raspar bem, vamos tirar todo esse resíduo aqui Eu gosto de colocar ele na tigela porque tem muitas pessoas que batem ele junto Mas eu gosto de fazer assim Agora nós vamos acrescentar a nossa farinha de trigo que já tá com pó royal aos poucos Pra que? Pra esse bolo ficar bem aerado, bem fofinho, não solar, tá bom gente? Nós vamos misturando tudinho aqui Bem devagar e aos pouquinhos, é só misturar, não precisa bater Pode ser com garfo, pode ser com o que você achar melhor Vamos mexer bem Colocamos o restinho aqui, olha como tá cremoso, olha como ele tá lindo Essa massa ela fica assim, ó, nesse ponto Vou mostrar pra vocês Nem mole demais e nem muito dura Agora nós vamos colocar a nossa forno enfarinhada, como tá aqui E vamos espalhar isso aqui tudinho, vamos espalhar bem Deixar bem uniforme essa massa O forno tem que ser pré-aquecido, tá? Nosso forno já tá ligado Vamos acertar aqui Dar uma batidinha pra ficar bem igual e sair bem o ar Olha só E agora nós vamos pra nossa calda, gente Com o fogo apagado nós vamos colocar uma xícara de leite Duas colheres de margarina Meia xícara de leite em pó O leite em pó ele é bom por quê? Porque ele vai fazer sua calda ficar emulsificada Ficar aquela calda grossinha, sabe? Meia xícara de chocolatado Aqui eu tenho o toje, mas você pode usar o ar chocolatado que você goste Que você tem em casa E nós vamos colocar tudo aqui com o fogo apagado E vamos misturar no fogo bem baixinho, tá? Vamos deixar no fogo baixo A margarina tem que ser, gente, naquela colher que eu mostrei Por quê? Pra não ficar com aquele gosto de margarina E nós vamos mexer agora até ela ficar bem grossinha Ó, o ponto é esse, ó Esse aí é o ponto Nem muito rala E assim, ó, bem grossinha Por isso que tem que ter o leite em pó Nosso bolo já tá pronto Olha como ele ficou lindo, ó Assado, fofinho Agora nós vamos espalhar essa calda Eu já fiz os cortezinhos Os cortes pra essa calda entrar Aí nós vamos passar a nossa calda no bolo todo, tá bom? Olha como ela ficou linda Ó, ela cai e cobre o bolo Ela não escorre tudo Olha só que maravilha Muito legal essa calda Nós vamos espalhar em nosso bolo todinho Essa calda tem que tá fria, tá, gente? O bolo, ele tem que esfriar pelo menos uns 15 minutos E a calda tem que tá totalmente fria O bolo aqui tá um pouquinho quentinho ainda Mas tá perfeito E agora eu vou cortar Vou mostrar pra vocês como que ele ficou por dentro Olha só que maravilha Bem fofinho, ó Não solou Olha que lindo Ó, não sei se vai sair inteiro Ele tá meio quentinho ainda Mas olha só que lindo, gente, ó Olha só Ficou cremoso, fofinho Muito boa essa massa Excelente E olha que lindo que ele tá por dentro Olha só Olha que massa linda Gente, ó Toda aeradinha Toda furadinha por dentro Olha, fofinho Bem maciozinho E agora eu vou provar um pedacinho, hein? Mostrar pra vocês bem aqui de frente Olha só que lindo Mais um pedacinho aí Ó Que delícia, gente Agora vamos ver se ficou bom, né? Olha só Delicioso Muito bom Bom Esse foi o vídeo de hoje Um bolo de cenoura super rápido Super prático Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Já vai deixando seu joinha pra mim E Um grande beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau